A torcida do Marinos é sempre incrível, ele sempre nos apoia do início ao fim do jogo. Então a gente só agradece porque é o nosso décimo e seguindo jogador dentro de campo. Espero que no próximo jogo também eles possam aparecer e continuar nos apoiando sempre. Marinos é um grande apoio. O que eu estou sempre sempre com uma boa apoio. Eu estou a 12 anos de jogo. Então se você for a próxima vez, se você for a participação. O que eu estou a fazer? Obrigado. 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 Aplausos. Aplausos. Aplausos.